O Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas. Mais imunizantes devem chegar ao estado até o final do ano. E você, pai, responsável, você precisa ficar em alerta para a cobertura vacinal dos pequenos, tá? João Javi é daquelas crianças saudáveis que aos 4 anos de idade se revezam em assistir televisão, andar de bicicleta e fazer atividades com a mãe. Muitos disso se deve à preocupação que Natália tem com a saúde do filho, principalmente com as vacinas. Desde a gravidez eu sempre fui preocupada com a minha saúde gestante, que era importante a partir daí. Depois, quando ele nasceu, a gente já recebeu a cadeneta na maternidade, a cadeneta de vacinação. Ele já tomou as primeiras vacinas no dia após a gente ter alta já. E diante disso, a gente sempre foi para a pediatra, a pediatra sempre me indicou as vacinas e as idades que ele deveria tomar. Foi com pais cuidadosos, iguais a Natália, que o Brasil conseguiu sair de um ranking que era a vergonha mundial. Os 20 países com menos crianças vacinadas em todo o planeta. Para se ter uma ideia, em 2021 nós ocupávamos o sétimo lugar. Mas foi com campanhas nacionais e também capitaneadas pelos estados e municípios que a gente conseguiu em 2023 sair dessa triste estatística. Com o programa Vacina Bahia, por exemplo, o estado disponibilizou técnicos de enfermagem para alguns municípios, técnicos que apoiaram exclusivamente nas ações de vacinação por um período específico do ano. É importante também a gente ressaltar que foram disponibilizados veículos, veículos estão sendo aí utilizados em ações extramuros que estão sendo realizadas nos territórios municipais e diversas outras ações de capacitação, de educação permanente, várias ações aí com outras secretarias, agora por exemplo com o plano de vacinação nas escolas. Vânia destaque que para este ano o Brasil deve alcançar a marca de 11 bilhões de reais em investimentos na compra de imunizantes. Mas a população também tem responsabilidade em valorizar a importância da vacina. A gente precisa sim levar a informação segura para a população para que a gente não retroceda aí com cenários epidemiológicos caóticos como a gente já enfrentou ao longo da história. A gente já conseguiu eliminar e controlar diversas doenças que são eficazmente protegidas e prevenidas com a vacinação. Há exemplo da varíola, da poliomielite, do sarampo e outras. Natália tem um caderno personalizado com tudo da vida do filho. É uma forma de organizar também o esquema das próximas vacinas que esse garoto cheio de energia tem para tomar. Vale a pena até para quando a gente for viajar para um estado diferente. A gente não sabe o que tem, os vírus que tem lá, não é igual a nossa cidade. A gente tem que proteger nossas crianças, nossos filhos.